Uma notícia que acaba de chegar aqui para a gente, aí vou jogar aqui para a Ana, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes acabou de autorizar que funcionários aí da rede social X sejam interrogados pela Polícia Federal, inclusive essa decisão do ministro Alexandre de Moraes já está disponível na rede social X, né Ana? Eu estava aqui apurando enquanto o pessoal aqui comentava a notícia anterior. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, mas essas últimas duas semanas está bem badalada, está bem sinistro o negócio aqui no Brasil, né? Tem ministro sendo deixado de banda até pelos próprios amiguinhos. É, acho que o sistema está vendo aí que alguém perdeu e aos poucos vai querer se desligar dessa pessoa para não cair no mesmo buraco que ela, né? Acho que tinha gente ali vendo ali, olha, pelas beiradas, falei, rapaz, isso aí está um pouco errado, hein? Vamos fazer nossas coisinhas aqui, mas não vamos entrar na onda 100%. Vamos aplaudir, mas não vamos ficar muito perto, porque na hora que cair no buraco para a gente não descer junto. É o que parece que está acontecendo ali em Brasília, ali dentro das casas e também na imprensa, na grande imprensa, né? Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste. Vamos juntos assistir esse vídeo. Já deixa aquele like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora para o game. Nesta segunda-feira, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo indicou que pode haver um racha entre os ministros do STF. Segundo a Folha, o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, se indispôs com os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes em julgamentos nos últimos meses e colocou em risco seu poder de articulação como chefe do tribunal. Barroso derrotou Moraes e viu suas teses saírem vitoriosas em ações sobre a chamada revisão da vida toda do cálculo de aposentadorias e outra relativa a sobras eleitorais que poderia levar à troca de sete deputados na Câmara dos Deputados. Ministros relataram à Folha, de forma reservada, que a irritação de Moraes ficou maior porque Barroso teria articulado nos bastidores a mudança de posição do ministro Luiz Fux, que foi decisiva para o resultado do julgamento, que terminou em 6 a 5. Já Gilmar Mendes ficou irritado com a interrupção da análise da ampliação do foro especial na corte, tese defendida pelo decano. Barroso paralisou o julgamento ao pedir mais tempo para análise quando já haviam 4 votos a favor. O caso agora está parado por pedido do ministro André Mendonça Piotto. Começamos com você, você falava sobre isso no bloco anterior, a gente está trazendo aqui esse bastidor. Por um bom tempo a gente acompanhou aqui decisões do Supremo Tribunal Federal, muitas, eles agindo de forma como se fosse um consórcio, como se fosse um monobloco, decisões muito similares e agora a gente tem percebido ao longo das últimas decisões, divergências que são comuns também no campo jurídico, cada um tem a sua argumentação. Mas queria te ouvir também, o que talvez esteja por trás desse embate entre Moraes, Gilmar e o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e quem ganha e quem perde com essas divergências, Piotto? Paula, vamos lá, eu vou só contar uma rápida história aqui. Quando houve o impeachment da Dilma, aquele processo ia começar a avançar, eu fui entrevistar o então ministro Fachin, recém-chegado ali na corte. E o ministro Fachin, que na verdade fez a revisão da lei do impeachment, que no final não deu em nada porque eles fatiaram lá naquele julgamento para surpresa, espanto e revolta de ninguém menos do que Fernando Collor. Todo mundo se lembra do que deu, a Dilma foi cassada, mas manteve os direitos políticos, o que afronta a lógica semântica de uma cassação política, sem contar a questão jurídica. Mas vamos lá. A época o ministro Fachin me disse que o Supremo, ele tinha enxergado e entendido que o Supremo eram 11 ilhas. Confesso que tenho saudade desse tempo, porque recentemente o Supremo se tornou uma ilha gigantesca, ou um arquipélago ali que jogava junto de 10 a 2, dependendo se tinha, perdão, de 8 a 2 ou de 9 a 2, dependendo se tinha 10 ou 11 ministros no Supremo, se estava fechado ou não. Agora a gente está vendo uma reação e essa primeira reação, talvez a mais pública e mais que chama atenção recentemente, foi justamente no julgamento das sobras eleitorais. Ali, o ministro Alexandre de Moraes chegou não só a discordar do voto do presidente da corte, o ministro Barroso, como disse, essa é a opinião de vossa excelência. Ué, é um ministro supremo, claro que é a opinião dele. É preferível que seja só a opinião dele. É assim que eles chegam lá, porque tem notável saber jurídico, enfim, libado a reputação. Essa é a lógica. Então, eu espero que ele tenha um voto dele, o entendimento dele. Bom, vamos lá. Depois também teve a própria ministra Carmen Lúcia, voltou o assunto dizendo assim, porque ela também, digamos, foi a tese vitoriosa, com a qual o ministro Alexandre de Moraes discordou. E ela disse assim, eu não votei isso que o ministro Alexandre tinha dito, não. Porque ele falou assim, então todos estamos aqui como... Não, não, não. Ele quis, digamos, colocar um entendimento geral contra o argumento dele, como se fosse uma vítima nesse processo. E a ministra Carmen Lúcia ficou do lado do ministro Barroso nessa questão e defendeu a visão dela. Que até naquele momento a regra era aquela, então, obviamente, não se podia mudar. Era vontade popular. A partir de então, o Supremo voltou a um novo entendimento. A nova eleição tem um novo entendimento. Esse, digamos, princípio de conflito ali, o que deveria ser apenas uma questão técnica, porque ministros têm opiniões diferentes, divergentes e podem divergir da lógica democrática. Olha que interessante falar de democracia no Supremo. Parece que o Supremo nem ele gosta de democracia interna, porque é natural que 11 ministros possam divergir, até esperava que isso ocorra. Pode ser que tenham ali similaridades de pensamento e formem uma maioria, como em algum momento vai ser formada. Agora, por que há toda essa preocupação? O grupo que tinha quase que o Supremo na mão, parece claramente isso, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que estavam muito próximos. Quem não se lembra daquela cena, acho que nos últimos momentos do governo Bolsonaro, em que foi lá o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes ali, dizendo, olha, acabou, o resultado é esse e tudo mais. Saíram daquela reunião com os ministros do Supremo, era presidido pela Rosa Weber, saíram juntos o ministro Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes, que parecia exatamente um bloco ali que angariou apoios. Flávio Dino provavelmente faz parte desse apoio. E agora a gente está vendo o presidente da corte percebendo que ele é presidente da corte em algum momento, do ponto de vista só teórico, não prático. E ele está exercendo agora essa autoridade como presidente da corte. Eu confesso que só não sei se ele pode, por exemplo, mandar fechar esses inquéritos todos, porque foram abertos de ofício por uma decisão do Toffoli, quando era presidente da corte e nomeou Alexandre de Moraes como o presidente desses inquéritos. A minha pergunta, e obviamente eu confesso, não tenho como dizer agora, se ele poderia fechar, por quê? Que não faz sentido jurídico, não faz um inquérito aberto há tanto tempo. O presidente do Supremo, porque obviamente isso foi aberto por um outro presidente, de ofício, o que já é uma ilegalidade, enfim. Mas ele concordou lá atrás, ele pode mudar de ideia ou não, mas eu não sei se ele teria poder para derrubar esses, ou pelo menos mandar fechar esses inquéritos que, segundo Alexandre de Moraes, termina quando termina, vai terminar quando terminar, ponto. O que não é uma resposta técnico-jurídica nem aqui, nem na China, nem na Venezuela, nem em lugar nenhum. Augusto, curiosa para ouvir aí sua análise desse embate aí que está se desenrolando no Supremo entre três ministros de peso aí, né? Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e também Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo atualmente. Antes que se formassem blocos, né? Se formasse o bloco, quase chegou a unanimidade ali, porque sob o silêncio dos dois nomeados indicados pelo presidente Bolsonaro. Até que se formasse, você tinha divergências. Houve discussões ásperas entre o Barroso e o Gilmar. O Gilmar, quase todos, o Gilmar chamando de covarde, só não haverá salvação para o juiz covarde, sei lá de onde ele tirou essa frase, mas dirigido ao Nunes Marques. O Gilmar brigou com o meio mundo. Ali eram onze ilhas. Eu também tenho saudade dessa época. O que começou a mudar, surpreendentemente, por uma frase dita pelo Fux. Não esperava que viesse dele. Mexeu com um, mexeu com todos. Não é assim. Não é assim. Sobretudo, quando se tem discussões altamente duvidosas, como as que vêm sendo tomadas pelo Alexandre de Moraes. Ele era o caçula da corte, o mais novo dos ministros, quando ele assumiu o primeiro inquérito, esse do fim do mundo. E agora aparece o dono do Supremo. Vamos agora ver o que acontece com a Carmen Lúcia, por exemplo. Ela disse numa reunião lá do TSE que aceitaria a censura, que é indefensável, ela disse, não é inaceitável, mas diante de condições excepcionalíssimas, palavras dela. Ela ia topar até o dia da eleição. A eleição já acabou faz tempo. E a censura continua. E ela vai assumir a presidência do TSE em agosto. E ela assume um pouco antes, porque o presidente que sai, no caso o Alexandre, ele sai um pouco antes do fim do mandato. Não chega a dois anos. O vice fica durante um tempo na chefia. Como é que vai ser? Ela vai presidir ou quem preside é o presidente do CIED? Esse monstrenho que foi criado agora, que é o Moraes. A Carmen Lúcia vai aceitar isso aí? Ou vai aceitar a censura? Porque o que houve durante a campanha eleitoral de 2021 foi censura. Claro que foi. É das palavras da própria Carmen Lúcia. É hora, então, de outros ministros. O próprio Fux, que é o único magistrado, né? Foi juiz de carreira entre eles. É hora dessa turma aí perceber que ou se recua organizadamente agora, ou vai ser aquela confusão. porque ninguém aguenta mais a situação. É outro país. Que democracia eles estão defendendo? A que censura? A que prende arbitrariamente? A que mantém preso sem julgamento? A que prende alguém, um deputado indultado pelo presidente da República? Isso não é democracia. O Alexandre de Moraes tem reescrito o livro dele sobre a Constituição o tempo todo para justificar as mudanças que ele tem adotado, as decisões que tem adotado, que contrariam o próprio livro do Moraes, os anteriores. Então, se você pegar o cheio que leu esse livro em 2010 e um que lê agora, sai uma briga e os argumentos usados são do mesmo autor. Esse tipo de esquizofrenia precisa acabar. O Brasil não é democrático e precisa voltar a ser. Pois é, Silvio. Além da discussão jurídica, tem a disputa de ego ali, né? Entre esse trio aí bastante ruidoso no STF. E não são egos pequenos, né? Mas, Paula, eu queria trazer um olhar aqui, um outro ponto, concordo com tudo que foi dito aqui pelo Pioto, pelo Augusto, que é a ótica da reportagem. Essa reportagem tem toda a cara daquilo que a gente chama, em jornalismo, de plantação. Isso foi uma reportagem plantada. É um grupo de ministros do Supremo, basicamente formado por Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que tem dado as cartas na corte tentando envenenar o ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje tem a caneta de presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho a percepção que o ministro Luiz Roberto Barroso está preocupado com o destino da instituição Supremo Tribunal Federal. que ele não está de acordo com esses inquéritos que já foram longe demais. Que o ministro Luiz Roberto Barroso, até pela sua história, e não estou aqui defendendo o ministro Luiz Roberto Barroso, mas eu tenho a impressão de que ele está preocupado com a instituição que preside, e não preocupado em manter um consórcio de poder, dentro da própria corte, inclusive que dialoga em convescotes noturnos com o presidente da república e com o ministro Ricardo Lewandowski, como trouxe aqui o Pioto agora há pouco. Um jantar que aconteceu nessa semana. Então, até porque o ministro Luiz Roberto Barroso ficou de fora desse jantar. Será que ele foi convidado? Então, essa é a impressão que fica de tudo isso. Uma dupla de ministros enfraquecida, essa dupla Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Claro que eles têm o apoio do Flávio Dino, porque o Flávio Dino simplesmente foi transferido para o Supremo Tribunal Federal. Ele era de um poder, cruzou a praça dos três poderes, foi para o outro, saiu do Ministério da Justiça e foi para o Supremo Tribunal Federal. E o ministro Ricardo Lewandowski fez o caminho ao contrário. Saiu do Supremo Tribunal Federal e foi para o Palácio do Planalto com uma breve escala para defender a JBS, uma empresa que tem interesse no Supremo Tribunal Federal. Um cabaré chamado Brasil, é disso que se trata. Mas, finalizo, Paulo, lembrando que o ministro Luiz Roberto Barroso já teve um dos embates mais tensos e duros com o ministro Gilmar Mendes da história da corte. E não faz muito tempo, foi em 2018, quando ele disse, olhando para o ministro Gilmar Mendes, o senhor é uma pessoa horrível. O senhor é uma mistura de mal com atraso e pitacos, pitadas de psicopatia. Essa frase existe, está disponível no Google, para quem quiser relembrar essa cena. Não sei se ele mudou de opinião em tão pouco tempo. Eu acho que eles se reuniram, de alguma forma, para o que ele e Barroso confessou, derrotar o bolsonarismo. A partir daí, a agenda é outra. O Barroso parece estar preocupado com o STF como instituição. Só para complementar esse comentário perfeito, Lúcio, concordo inteiramente com você e aproveito para comunicar aos leitores. Bom, pessoal, agora vai interrogar os funcionários da rede social. Fiz, eu acho, que aí veio aquele famoso tiro no pé. A cegueira, né? O negócio é que quando bate a cegueira no cidadão, irmão, não tem quem faça a pessoa ver o abismo que ela está se metendo. Infelizmente, não tem quem o faça enxergar o abismo. Porque está tentando dobrar a aposta ainda, né? Está tentando dobrar a aposta para ver se realmente tem esses vídeos, esses pedidos. Eles querem ver se tem lá essas provas, esses pedidos para poder dormir, né? Às vezes deve ter gente que não está dormindo direito e está querendo ouvir depoimento aí das pessoas para ver se, olha, tem lá esse negócio aí. Como é que é? Como é que não é? Pode me comprometer? Será? Vamos tentar ameaçar o fula. Não vai dar certo, tá, gente? Não vai dar certo. Os funcionários, acredito eu, que não vão poder ser presos. Não vai ter motivo. Ah, e se prender é pior ainda, gente. Aí cada dobrada de aposta piora mais ainda a situação. Ah, vamos ter que prender os funcionários do X. Exemplo, né? Aí é que ele vai lá e fala, é, agora que eu vou soltar tudo e vou denunciar em maior escala e vai partir para cima. Não compensa dobrar essa aposta. É uma coisa que eu acho que já está perdida para ele, né? Eu acho que não vale a pena ele tentar dobrar essa aposta, mas vamos ver, né? Vamos ver aí até onde vai a cegueira do poderoso aí. Poderoso chefão do Brasil. É, vamos ler aqui alguma coisa para a gente encerrar. De nada, o vota PEC das drogas. Olha, isso aqui, para mim, é uma coisa que deveria ser adiado. Tem coisa mais importante, tá? Não que não deveria acontecer, mas aqui, para mim, tem coisa mais importante para ser votado agora no Brasil, né? Preciso nem falar, né, gente? Após expulsar e agredir membro do MBL, deputado do PSOL, dobra a aposta e fala em aniquilamento da liberdade e faz, abre aspas, né? Aniquilamento de, abre aspas, liberdade e fascistas. Eita! Aniquilamento de liberais. Liberdade, né? Liberdade. E fascistas. Então, eles não querem ser incomodados, né? Desde que a liberdade não seja tirada deles, está tudo maravilhoso. A liberdade tem que ser tirada dos opositores deles, porque eles não conseguem confrontar, não tem arma para confrontar ninguém. Essa é a verdade. Lewandowski diz que Lula vetou o PL das saídinhas temporariamente por ser... Ah, não, não tem como você não rir com essa piada aqui. Conta outra aí. Essa foi boa. Essa aqui, olha, parabéns, hein? Nossa, parabéns, né? Você, abre aspas, cristão, né? É, poxa vida, hein? Cristão. Não tem nada a ver contra a religião de ninguém, não, mas tem uns vídeos aí mostrando ele em outra religião, né? Não tem nada a ver contra nada de ninguém, mas... Acho que assim, não tem como você ser duas, três coisas ao mesmo tempo, de duas, três religião ao mesmo tempo, né? Pelo menos é o que eu acho. Tem como aí. Impossível. PL quer caçar deputado da extrema esquerda após agressão. É a coisa mais certa que tem que ser feito. É isso aqui. Tem que ser caçado urgentemente esse cara aqui. Urgentemente, né? Tem que abrir logo aí um inquérito, não sei o que que abre aí pra caçar, porque isso não pode, né? Não é um circo ali, não é uma briga de rua, tá discutindo ali coisas para o Brasil. Então, o cara não consegue ser confrontado, ele acha que ele tem o poder pra expulsar, pra agredir alguém, ele tem que ser caçado urgentemente. Caçado mesmo. Sem direito de salário, nada, 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 nada. Nenhum cargo, nem nada. É caçado. Não é aquele afastamento que depois o cara continua recebendo uma ferpinha por fora ali, não. Então, vamos lá.